Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar meu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Ilusão Vou te amar Vai encontrar A mim que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Na lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor de diferença Pensei nesse alguém que só te engana Vai aprender A viver então falando amor De quem te ama É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já ficou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita A coisa mais bonita que me aconteceu Jamais pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança E quanta insegurança me deixou A Deus A amei Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces E amor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio MBea É um coração vazio Que religião Que religião ione A Τela Ele R En Obrigado.